Hoje de manhã Pita, e vamos pitar na jaqueira, e vamos pitar na jaqueira Que lá da beira do barranco, a vista da cidade de Rio Branco É uma doideira, você vê o farol do aeroporto Você vê a curva do rio E se você levar um binóculo, você vê quase a cidade inteira Mas é verão Época de queimada E agora aqui da sombra da jaqueira, você vê só fumaceira E agora aqui da sombra da jaqueira, você vê só fumaceira O certo é que Capitão Sirico era um maranhense da área do sertão do Maranhão Não da mesma região da bachada que era Mestre Neu e Mestre Daniel do Daime Ele era da região do Grajaú, no Maranhão E ele veio para cá no primeiro ciclo da borracha, como milhares de outros Para trabalhar nos seringais e tentar fazer a vida E aí ele começou a trabalhar aqui em Rio Branco E com algum tempo de trabalho e com uma vida foi melhorando Ele conseguiu comprar uma areazinha de terra No que hoje é o segundo distrito da cidade Mas que na verdade eram os fundos da cidade Naquela época, início do século XX A cidade era só no segundo distrito Tinha a rua do comércio Uma pracinha onde hoje é a cabeceira da ponte metálica Dessa pracinha saia a rua da África, a rua Seja Agosto A rua 17 de novembro, que é a rua da Gameleira E a rua 24 de janeiro Então era o centro da cidade Na periferia desse centro, bem pertinho Ficava a chácara do Capitão Sirico Uma chácara que ele foi formando ao longo do tempo E onde ele criou toda a família dele Inclusive é curioso porque dizem que ele ficou com trauma da revolução Então a casa dele tinha uma cancela na porta A porta era uma cancela que ele abria lá de cima Para caso chegasse os bolivianos para pegar ele Porque ele tinha certeza que os bolivianos vinham buscar ele Para se vingar da revolução Ele lá de cima poderia ver e não abriria a cancela Assim como tinha nos fundos da casa Um alçapão por onde ele podia fugir caso fosse atacado E se esconder lá nos fundos da área dele Mas o certo é que aquela área toda Foi formada como a chácara dele Da família dele E o curioso foi que além de ter algumas seringueiras nativas lá Ele foi plantando seringueira também Tanto que no Parque Capitão Sirico hoje Você vê vários alinhamentos de seringueiras plantadas uma do lado da outra Isso eu estou falando de seringueiras maduras Com 80 anos de idade 50, 60, 80 anos de idade Ou seja, o processo de construção Desse mini seringal Dentro da área urbana de Rio Branco Ele continuou, ele é dinâmico Ele nunca parou Então ele foi formado pela associação de seringueiras nativas Seringueiras plantadas Numa época que ninguém acreditava que era possível plantar seringueira no Acre Porque dava o mal das folhas E também um conjunto enorme de árvores frutíferas Que eram aquelas que eram aproveitadas para a família Como cupuaçu, cacaui, taperebá, bacuri Ali é uma fartura de plantas E na verdade toda aquela região ali por trás da Seja Agosto Era uma área meio rural Tinha o pasto enorme do Neotelma e do Amadeu Barbosa Onde eles criavam seu gado Tinha a chácara do Capitão Sirico E mais atrás um pouco Tinha um alambique Do seu roxelano brígido Que era um espanhol Dono de uma marcenaria na Seja Agosto Que era inclusive anarquista E montou um clube anarquista União Operária Que nos fins de semana se encontrava Para consumir a cachaça produzida no alambique do seu roxelano Ele era um português Roxelano brígido A chácara ter se mantido como área verde Durante o período de crescimento da cidade E de expansão para o segundo distrito Se deve basicamente à família Os filhos do senhor Antônio Pontes Que são muitos, estão por aqui ainda hoje Eles cresceram ali Todas as memórias de infância deles As melhores lembranças Como diz a música Se passaram ali Na chácara do Capitão Sirico Do voo deles Então isso criou laços afetivos Que fez com que eles não se interessassem Em lotear Como se faz muito De uns anos para cá Ou vender a área Só consideraram efetivamente A venda da área Quando foi para a prefeitura Com a proposta de se tornar espaço público Então eu diria que o Parque Capitão Sirico Sobreviveu Graças ao amor Que essa família Cultivou Sobre esse lugar Tão especial Ao longo de todas as suas vidas Ali Onde é o parque Hoje era o limite da cidade A cidade acabava ali E por isso Justifica ter uma chácara Uma área Praticamente rural Com árvores frutíferas E muitas seringueiras Que acabou se constituindo Como um pequeno seringal Porque ele passou a vida toda Mesmo produzindo borracha E já nos anos 90 Com o crescimento da cidade O Capitão Sirico já tinha morrido O filho adotivo dele Seu Antônio Pontes também Então Era difícil para a família Manter A chácara E aí decidiram vender Para a prefeitura De Rio Branco Na gestão do então prefeito Jorge Viana Ele comprou a chácara E transformou num parque O parque Capitão Sirico Até onde a gente sabe O único seringal urbano do mundo Até onde a gente sabe Tá onde a gente sabe Eu feria Nada Fala Perfeito Hoje de manhã Eu fui na casa do Pita E como tava calor